O que é o Salão? O Salário seria igual para todos, inclusive para os que haviam trabalhado apenas poucas horas. Ao ouvir a reclamação, o patrão explicou que todos estavam recebendo exatamente o que havia sido combinado. Portanto, ele não estava sendo injusto com ninguém. Na verdade, os que trabalharam pouco e receberam igual salário, receberam esse salário não porque mereciam. Receberam esse salário pela generosidade do patrão. O que isto ensina? Ensina que nós somos convidados a servir no reino de Deus, mas o salário não será medido em termos de tempo de serviço, e sim tendo como referência a bondade de Deus. Nos versos 20 a 28, temos uma preciosa lição de liderança servidora. Diante do pedido inusitado feito pela mãe de Tiago e João, Jesus dá uma tremenda lição. Em vez de exercer poder sobre os outros, nós somos desafiados a servir. Em vez de querer ser o primeiro, nós somos desafiados a ficarmos alegres com o privilégio de colaborar, ainda que não sejamos recompensados por isso. Para terminar o capítulo, um tremendo exemplo prático do que Jesus acabara de ensinar. Dois cegos clamam por Jesus, enquanto que a multidão manda que eles calem a boca. E o que Jesus faz? Ele para para atender a essas pessoas simples. Com isso, o mestre demonstra que ele se importa com os párias que a multidão desprezava. Isso é verdadeira grandeza. Ter misericórdia por aqueles que precisam. Que o nosso Pai Celestial abençoe você profundamente no dia de hoje.